Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal novamente Pessoal, aqui é o canal Olhos da Justiça, né? Vamos aí falar aí o que muitas pessoas perguntam a respeito Sr. Ranieri Barbosa Cruz, Leonardo Freitas Barbosa, Salete Oliveira de Castro Pois é pessoal, muitas vezes aí quando nós falamos aí no canal A respeito aí que o Dr. Breno Grubi Pereira está aí praticando aí Esses atos de estar levando muitas pessoas ao erro aí Ele vem falar que o cliente dele, o Ranieri Barbosa Cruz Irá processar todo mundo que está falando dele Só que, excelentíssimo Dr. Breno, o que nós falamos aqui Como diz aí na sentença, né? Proferida ou prolatada aí pelo magistrado É sobre o que nós tiramos dos sites eletrônicos Qualquer pessoa do povo pode tirar Os documentos oficiais Que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A sétima vara é criminal de Brasília Onde o vosso cliente aí é réu, né? Se tornou réu numa ação penal movida Pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios No Distrito Federal Aí como vossa excelência fala Para que várias pessoas que tenham aí Os contratos, né? Os valores aí que foram encaminhados Foram encaminhados para o vosso cliente E receberam esses contratos Inclusive, o vosso cliente e constituinte Ranieri Barbosa Cruz Brasileiro, banqueiro Qual o banco que é o do Ranieri Barbosa Cruz? Que está aí falando aí, né? A primeira cláusula aí O presente termo tem por objeto O pagamento referente A consultoria, assessoria Auxílio, apoio financeiro nas despesas Do constituinte e sua equipe Processo de conclusão de negociação Intermediação de compra e venda De títulos da dívida agrária TDA Cartular e Série D Quantitativa no valor de 13 bilhões 642 mil reais, né? Aí eu fico perguntando Para vossa excelência o seguinte Doutor Breno Grubbe Pereira Essa título que da dívida agrária Que as famosas chamadas aí TDAs cartulares não foram aí Já descartada É, inclusive com nota aí Do, do governo Falando que essas letras Simplesmente elas são Para o pessoal do INCRA Que foram aí Que não existe letras cartulares Nem Série A, nem B, nem C, nem D Nem roxa, amarela, vermelha E tem mais ainda Esses valores aí Sob o registro do Banco Central do Brasil Que é o Bacen E vossas excelências Coloca num contrato, né? Fala que esse contrato aí Está devidamente Legalmente Como sócio administrador No Bacen Sendo um contrato Devidamente É registrado Com fundo pactuado Como nós sabemos Que essa repactuação aí Né? De valores São inexistentes Esse negócio de Nesara Gesara GCR Que vocês usam aí E todos nós sabemos Títulos de dívida agrária Que as famosas TDAs Cartulares Ela teve uma época aí Salvo engano A última Dela foi em 1970, né? Ou também teve depois Em dois mil e pouco Em dois mil e doze Mais ou menos E o prazo máximo Era de um ano Em 1970 Trezentos e sessenta e cinco É dias para serem É Recebíveis Aí depois Ingressaram com uma ação aí Né? Que passaram para o INCRA Essas Títulos de Esses títulos de dívidas Agrárias Que as famosas TDAs Mas o seu Com o seu É cliente aí O Ranieri da Barbosa Cruz aí Brasileiro Banqueiro Nós gostaríamos Saber se ele trabalha No banco Ou se ele é dono De algum banco E qual banco Que ele é dono Né? O CNPJ Desse banco Vamos pesquisar aí O CNPJ É Que ele fala Que é na Avenida Paulista Né? Mil seiscentos e trinta e seis Sala Mil e quinhentos Cerqueira Em São Paulo Legalmente Sócio E administrador Esse CNPJ Pertence A qual banco? Depois nós Vamos fazer uma pesquisa E está informando As autoridades Para ver se esse banco Existe mesmo Né? Inclusive Ele poderia Então também Será que ele Tem algum Advogado Constituído Lá No estado De São Paulo Para estar Representando ele Com alguma ação Que algumas pessoas Poderam entrar Aí vocês Vossa excelência Doutor Breno Grupo Pereira Fala a respeito De Osório José Lopes Júnior Né? Doutor Osório Que conta uma historinha Lá Mirabolante Falando Mirabolante Falando de Osório Com Com o dono do canal Lá Desmascarando mentiras Né? Que nós sabemos Que é a invenção De Da cabeça De vossa excelência Vou falar um pouquinho Aqui do senhor Osório José Lopes Júnior Excelentíssimo senhor Doutor Breno Grugui Pereira Que defende aí O Osório Olha só Para a vossa excelência Ver quando fala Que era Para o Osório Para todos Os Peimastres Gestores Está ingressando Com uma ação Contra As pessoas Que estão aí Falando mal deles Mas vamos ver Nós provamos aqui Com documentos Ó Ante o exposto É Não se constata Nenhuma Causa De exclusão De tipicidade E licitude Ou culpabilidade Procedente A pretensão Punitiva Para Condenar Osório José Lopes Júnior Como em cursos Nas sanções Do artigo 171 Caput Por nove Vezes Na forma De o artigo 69 Ambos do código Penal O senhor sabe Por que julgou Parcialmente Procedente Porque nesses autos Quem foi condenado Foi só o Osório José Lopes Júnior Que vossa excelência Gosta de chamá-lo De doutor Osório Né Diz que está Denegrindo a imagem dele Falando mal dele Mas não somos nós É a primeira vara De efeitos Relativos E delitos Praticados Por organização Criminosa E lavagem E ocultação De bens Dinheiro E valores Do estado De Goiás Onde a Placidina Pires É Prolatou essa sentença Aí Né Condenando Osório José Lopes Júnior Ao crime A uns nove Nove crimes De estelionato De acordo com o artigo 171 Cada crime Desse aí A magistrada Ao chegar ao total Das penas Aí Impultou-lhe 27 anos De reclusão Em regime Inicialmente É fechado Logicamente Que ainda cabe Recurso Né Um recurso De operação Nesses autos Aí Para estar subindo Para o Superior Tribunal de Justiça Mas com certeza É Será indeferido Né E será mantido Essa sentença Pelos fatos E fundamentos Narrados Nessa decisão Nesse dispositivo Aí Tanto que Essa sentença Aí Né Ou esses autos Tem 209 páginas As 209 páginas Com documentações Robustas É Com oitivas De testemunhas Como esse Alencar Santos Do Buriti A Dilson Ney Lopes Dentre outras Várias vítimas Que foram Sabatinada Né Tanto no magistrado Lá na audiência De instrução e julgamento Como na fase Como na fase de inquérito Na Delpol Ou seja Na delegacia De polícia Civil Então Quando vossa excelência Fala E para esses Doutores Com todo Toda a vênia Né Esses doutores De araque E não tem título Nenhum Em doutorado Não tem título Nenhum Não fez Nenhuma faculdade Não fez nada Aí vossa excelência Chama eles De excelência Aí quando a gente Grava um vídeo Falando sobre eles Aí vossa excelência Já os trata De doutores Agora doutores Em que? Doutor Breno Grubbe Pereira Advogado Das operações E advogado É Dos Peimastres Gestores Né Que é de Osório Aí Lopes Júnior Também compulsando Os autos Aí Quanto ao denunciado Osório José Lopes Júnior Dos estelionados Com relação Ao vetor De culpabilidade Veslumbra O maior grau De reprobabilidade Nas condutas Perpetradas Pelo setenciado Olha só Para vossa excelência Ver Setenciado Tendo em vista Que se valeu Do alto poder De persuasão Que possuía Na comunidade Evangélica Para isso mesmo Principalmente Na comunidade Evangélica Agora Para vossa excelência Ver E dá A significância De confiança Em si Depositada Em ração Nos autos De possibilidade De análise Da conduta Social E nem de sua Personalidade As circunstâncias Da infração penal São desfavoráveis Ao sentenciado Uma vez que os crimes Foram praticados Com premeditação Durante Um considerável tempo Mas Como Como já Dito aqui Pela magistrada O senhor Osório José Lopes Júnior Foi considerado Primário Porque até então Ele não tem Ou na época Não tinha Ou talvez até hoje Não tenha Uma sentença Transitada E julgada Em segundo grau Né O que breve Em breve Estará Sendo essa sentença Transitada E julgada Com certeza Condenatória Né E Osório José Lopes Júnior Com certeza Não será mais É Primário Réu primário E sim Um réu específico Por ser A condenação Dele No estado de Goiás Há 27 anos É de reclusão Em regime Inicialmente fechado E também No estado de São Paulo Há 5 anos Para cada crime De esterionato Que ele foi condenado No estado de São Paulo Em 5 crimes De esterionato E também Condenado A 250 salários Mínimos No estado de São Paulo Onde ele cometeu O crime de esterionato Agora eu pergunto Por que que Osório Está afastado É Da rede mundial De computadores Porque ao receber Ao ter A A ordem É Concedida Do HC Né Foi Foi falado Para ele Que Ele não poderia Entrar em contato Com as vítimas Nem Por telefone Nem Por meio De redes sociais E também Não abrir Outro canal No Youtube Para estar Disseminando Esse golpe Como tem aí O canal De atualizações Das operações O canal Do Rubinho Né Que está aí 24 horas Por dia É Falando a respeito Dessas operações O canal De vossa excelência Né Que é Esse canal aí Que não vou nem citar o nome Né Doutor Breno Grubi Pereira Esse canal Que simplesmente Induz As pessoas A não fazerem Um boletim de ocorrência Para que não tenha É O começo De uma investigação Criminal Para nenhum Desses Que se intitulam Gestores E paymaster Nessas operações Fraudulentas Criminosas Mas quando nós Falamos aí A respeito É Dessas ações Desses crimes Que está ocorrendo aí É Juntamente com Osório José Lopes Júnior Foi constatado Que Osório Júnior Osório José Lopes Júnior Foi condenado Por crime Sentenciado Pelos crimes De estelionato Com fundamento No princípio Né Aí no período De novembro De 2003 A junho De 2014 Além disso Os delitos Foram cometidos Em desfavor De diversas vítimas Muitas delas É pertencente A um mesmo Grupo familiar Conforme relatado Pelas vítimas Elisângela Aparecida Neto Lopes E Maria Cordeiro Correspondia Correspondia A tudo Que possuíam E o que gerou Substancialmente Prejuízo Para os ofendidos E justifica A Exarpação Da pena base A extensão Do dano Foi tão significativo Que o mesmo Depois de anos Da data Dos fatos Algumas vítimas Como é o caso De Paulo Estevam Ribeiro Que passou A morar De aluguel Após Ceder A única Casa Que o mesmo Tinha Para fazer Parte Deste investimento De Osório José Lopes Júnior Ainda não Tinham Conseguido Superar O abalo Patrimonial Sofrido Desde Modo E o referido Vetor Será valorado Na maior Intensidade Razão Pela qual O percentual Do aumento Da pena Em relação Ao referido Será dobrado Redundará No acréscimo De um A pena Devido As consequências Do crime Os motivos São inerentes Ao tipo penal E a preço Ao comportamento No caso Seria aí Desse pessoal Aí Então Quando nós Falamos A respeito De processível Processo Criminal Mas Aqui nós Estamos falando Do processo Criminal Aí muitas Vítimas Às vezes Tem receio Aí De ir Numa Delegacia De polícia Num Ministério Público Aí Para relatar Os fatos Só que Nós falamos Para você Junte Todos os Documentos Que você Tem Pegue O número Dos processos Aí Que nós Estamos Disponibilizando Aí Para você A respeito De Osório José Lopes Júnior Ranieri Barbosa Cruz Aí Leve A delegacia De polícia Leve Esse contrato Seu Leve Também Os valores Que você Enviou Como nós Falamos Você Não está Cometendo Um crime De denunciação Caluniosa Você está Informando O fato Ao Autoridade Competente Para que as mesas Possam Estar Investigando Né Estarem Aí Contribuindo Com outras Pessoas Para que não Venham A cair Nesse golpe Dessas organizações Aí Né Desses Falsos É Gestores E paymaster Que nós Falamos Simplesmente Aí Porque Um operador Do direito Fala para você Não ir lá Ameaçando Que irá Processá-lo Né Que irá Processá-lo Por calúnia Difamação O que ele fez Com nós Aí Mas não Logrou Êxito Então O que que você faz Junte todos Seus documentos Né Porque É que nem eu falei Para você O operador Direito Fica Ameaçando Você De Falar Que vai Processar Você Por denunciação Caluniosa Mas Se você For lá Na delegacia De polícia Ou no Ministério Público Você não Vaz de mãos Vazias Com todas As documentações Contratos É Documentos Aí É Pagamentos Que você fez Via Pix Diretamente Na conta Desse pessoal Pegue esse Contrato Aí Contrato De centilhões Vindo por Correios Né Isso é muito Valor Né Não Para você Não dá Para desconfiar Que um Contrato De bilhões Centilhões De reais Trilhões De reais Vindo por Correio Sendo que Cartões De crédito Vem Para você Lacrado Para você Desbloquear O cartão Cartão Aí que Às vezes Nem Nem valores Nele tem É cartões De débito Né Nem crédito São Aí vem Lacrado Para você Desbloquear Em casa Através Do próprio Aplicativo Do cartão Ou no seu Próprio Celular Para tirar Selfie Do seu rosto E tudo mais Aí vem Uns Um pessoal Aí Com os documentos Como esse Que está Aparecendo Aí agora No valor De Treze Bilhões Seiscentos e Quarenta e dois Milhões De reais Né De unidades Sobre o registro Banco Central Do Brasil No Bacen Poderíamos Pesquisar Aí esse Protocolo De Zero Noventa e três Zero Quatro Cinco Meia Oito Doze Então quer dizer Que isso aí Foi feito Em dois Doze E no Conselho De controle De atividade Financeira Que é o COAF Sobre o Número Zero Onze BRSTN CC FT 6 C8 Fundo De repactação Repactuado Nós sabemos Muito bem Que essa Esse negócio De repactuação Aí de valores Aí Não existe É aí Vem um constituinte Aí Ranieri Barbosa Cruz Brasileiro Banqueiro Nós tampamos Aí O RGD CPF Porque Aí foge De acordo Com As Diretrizes Do YouTube Mas neste Atos Ele é Representado Por uma Pessoa Jurídica Do MRL Bank Inscrito Sobre o CNPJ Né 42 Aí Mil de ré 52 Na sede Em São Paulo Agora Esse MRL Bank Não foi Considerado Um banco De fachada Um banco Aí que Não tem Valores Nenhum Esse banco MRL Bank É que nós Falamos aí Né Do Sei lá Gleidson Erick Aquele banco É esse banco Mesmo É o MRL Bank O Porque o Raul Bank É do Doutor Anselmo Não Doutor Anselmo Eles Tanto Se intitulam Agora Agora Que eu falo Para você Se todos Aí As autoridades Competentes Como Autoridade Policial Magistrado É Ministério Público Teve a sua Convicção De que esses Bancos Aí Não existem Não existe Né É São Simplesmente Bancos De fachada Como tem Aí Ó É A ação penal Procedimento Ordinário Duzentos e oitenta e três Isso aí não é só eu que estou falando não Doutor Breno Grupo Pereira É o Ministério Público Do Distrito Federal E dos Territórios Lógico Certamente Quem vai Na decisão final Aí É o magistrado O Ministério Público Oferece a denúncia O magistrado Julga procedente Ou improcedente A ação Mas como Vemos aí Como já passou Pela autoridade Policial Competente O seu cliente Aí já virou réu Né Já virou réu Tanto Ranieri Barbosa Cruz Como Leonardo Freitas Barbosa E Salete Oliveira De Castro Isso aí não é eu Que estou falando É uma ação penal Que o Ministério Público Moveu Contra O cliente De vossa Excelência O doutor Breno Grupo Pereira Na sétima vara criminal De Brasília Né Na praça municipal Leste de um bloco B No quinto andar Então qualquer pessoa Que for no tribunal De justiça Do distrito federal E dos territórios Vai achar o nome Do cliente De vossa excelência Lá Poderá juntamente Pegar o número Desses autos Levar numa delegacia De polícia Levar o contrato Você que foi vítima Anota esse número Desse processo aí Né Procure a delegacia De polícia Com os documentos Que você tem Em mãos Não vá De mãos vazias Procure a delegacia De polícia O Ministério Público Informe esse número Desse processo aí Aonde é Real Ranieri Barbosa Cruz Leonardo Freitas Barbosa Salete Oliveira de Castro E informe ao delegado A respeito Desses contratos Que você mandou O valor E também Para que os meses Tome as devidas Providências legais Para ver se realmente Você foi um vítima De um estelionato aí Virtual Aonde ele fala Que não Que não tem estelionato É quando vai Pro lado da internet Se a pessoa Utiliza De um servidor É Ou de qualquer Rede social Para aplicar Crimes Ou Algum ato Delituoso Né Ele sim Tá praticando O crime de estelionato Obtendo vantagem Ilícita Por quê? Usando a rede mundial De computadores Para te pedir um valor Né De dinheiro E te ofertando Um valor Exorbitante De dinheiro Como se diz Porque sabe E tem intenção Que não vai pagar É a mesma coisa De a gente Dar um cheque De 3 trilhões De reais Né Você sabendo Que não tem A provisão De fundo É o crime De estelionato Também Então agora O que que acontece Nós aqui Falamos É dentro É Do bojo Processual Com documentos Que mostramos Para você Aí Não viemos Falar Que nada Que não seja Respeito de documentações Que qualquer um Qualquer do povo É público E notório Que você pode Entrar No site Do Tribunal De Justiça Do Distrito Federal No site Do Tribunal Do Estado De Goiás Que é TJGO Tribunal De Justiça Do Estado De Goiás Pesquisa lá Osório José Lopes Júnior Pesquisa no Tribunal De Justiça Do Distrito Federal E do Território Ranieri Barbosa Cruz Leonardo Freitas Barbosa Salete Oliveira De Castro Pesquisa também Breno Grubi Pereira Para vocês Verem aí Os autos Que estão em andamento Certo Que estão aí Simplesmente Para todas as pessoas É que quiserem Aí comprovar Não o que eu estou Falando Mas o que O Ministério Público Do Distrito Federal E dos Territórios O Ministério Público É do Estado De Goiás Juntamente Com os juízes Né Os magistrados E também Faz uma breve Pesquisa É no Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo Onde vocês Que são vítimas Vão ver lá O nome de Paulo Roberto Salomão De Ranieri Barbosa Cruz Leonardo Freitas Barbosa Salete Oliveira Osório José Lopes Júnior Anselmo Ramos Dos Santos Dentre Dentre a Pastora Salete Né Há Várias Pessoas Luiz Queiroz Né Eu Pidio Nunes De Carvalho Dentre essas Organizações Que temos aí Mais de Duzentas Pessoas Estão aí Sendo Investigadas Hoje É mais Pessoas Portanto Que tem aí Os vídeos Aí do Rubinho Né Da atualizações Da operações Aí também Esse Rubinho Aí Ele Como já dito Anteriormente Para vocês Parece que ele É filho De Osório Né Osório José Lopes Júnior Então Vossa Excelência Breno Grubi Pereira Quando Vossa Excelência Vim falar Para as vítimas Que caíram Num golpe Ou simplesmente Fazer uma ameaça Velada É Para que elas Não procurem As autoridades Competentes Logicamente Que nenhuma vítima Vai numa Delegacia De polícia Ou no Ministério Público Procurar É Valer os seus Direitos Né Sem nenhum Documento Não Essas documentações Que Vossa Excelência Falou Que entregou Aí para as Autoridades Competentes É Eles vão Analisar Passar por Perícia Porque tem Mais É Queixa Crime Do que Falando Que esses Documentos Existem Portanto Na sentença Que a doutora Placidina Pires A nobre Magistrada Do Estado De Goiás Ela deu um prazo Para que o Osório Desde Do início Das investigações Lá na Delegacia De polícia Para ele apresentar O documento Aonde está Esse documento Dos bilhões Trilhões Que ele tinha Que esse Seu cliente Tem Que fala Que é de TDAs Título De dívida Agrária Que o próprio Governo Já falou Todas as Entradas Que foram Dados Lá No Tesouro Nacional A respeito Dessas letras Aí Letra Título De dívida Agrária Será Imediatamente É Encaminhada A polícia Federal Ao ministério Público Federal Para que Tome as Devidas Providências Legais Para que Seja Investigado Porque Isso aí É fraude Não Existe Mais Essas TDAs Que é Letras Da dívida Agrária E sim Elas foram Passadas Repassadas Para as Pessoas Que tem Terra Né Ou seja O Pessoal Lá Da 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 Dívida Agrária O INCRA Né Que tem A posse Desses Títulos Então Não é O Doutor Ranieri Cruz Barbosa Que agora Vem falar Que é Vítima Do MRL Bank Sendo Que ele Mesmo Aí Fala Que é Sócio Do MRL Bank E nós Vemos Aí Agora É Nesse Documento Aí Anterior Que ele É sócio E agora Fala Que é Vítima Do MRL Bank Então Se ele É Vítima Lá O que Que acontece É por isso Que ele Pediu A Desclassificação Do Crime De Estelionato Para o Pichardismo É uma Pena Menor Mas É uma Manobra Dos Operadores De Direito Que nós Todos Sabemos Para que Se o Cliente Não Pegue Uma Pena Vamos Pô Dez Crimes De Estelionato Calculado Daria Uma Pena Muito Alta A Pena De Estelionato É De 1 A 5 Anos Mas Se Cometida Através De Internet Aumentada De 1 Terço A 2 Terço Podendo Chegar Até 12 Anos Ou 8 Anos De Reclusão Em Regime Fechado Mas Ele Joga Um Crime De Pichard Pedindo Desclassificação O que Até O Momento Não Sabemos E Não Vimos Lá Sentença Favorável Para Estar Desclassificando Esse Crime De Estelionato Para O Crime De Pichard Então Pessoal Desde Já Eu Te Agradeço Muito Obrigado E Compartilhe Esse Áudio Para Que Mais Pessoas Não Caia Nesse Golpe